Em Franca, um homem foi preso no final de semana por posse ilegal de arma de fogo. Quatro carabinas, uma espingarda, garruxas, lunetas e munição foram apreendidas. A PM cumpria mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia quando descobriu o arsenal. A maioria das armas não possuía documentação, enquanto as outras estavam com o registro vencido. O homem foi recolhido no sistema prisional de Franca.